Olá, galerinha de segundo ano! Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 10 de 2 de 2021, a tia tem aí pra vocês duas atividades de matemática. Só que uma delas é a atividade de diagnóstico, onde a tia vai estar avaliando o aprendizado de vocês. Mais uma vez, essa atividade foi preparada pela nossa tia Valdielli, e a tia vai estar aqui acompanhando vocês na nossa aulinha remota, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade, que é a nossa avaliação de diagnóstica, onde a tia vai estar avaliando o aprendizado de vocês em matemática, tá bom? Então, vamos para a primeira questão. Complete com os numerais que faltam, e aí vocês vão estar revendo os números, né, de 1 a 20, vocês vão estar completando aí os ovinhos que estão faltando os números, tá? Completa aí na sequência. Logo depois, temos aí as subtrações, né, subtrações, a ideia de subtrair, diminuir, tá bom? Então, coloque em prática a subtração, faz tudo bem bonitinho, bem legal, capricha, tá? Tia, mas eu não estou conseguindo fazer a subtração. Então, usa os pauzinhos, usa as bolinhas, usa os dedos para estar fazendo a subtração, tá bom? Então, terceira questão, anote quantas dezenas é possível formar nos grupos abaixo, e quantas unidades há em cada um, e aí você vai ver conjuntos de objetos, tá? E ao lado vai ter a casinha da dezena e a casinha da unidades. Lembrando, dezena, 10 unidades, tá bom? Então, capricha aí também, coloca a quantidade de dezenas, conta cada grupo, cada conjunto, conta quantos elementos há dentro deles, e depois coloca ao lado a quantidade de dezenas e a quantidade de unidades, tá bom? Logo depois, temos a quarta questão, onde vamos estar trabalhando a adição, colocando em prática a adição, a ideia de adicionar, de acrescentar. Faz a mesma coisa, não está conseguindo ir com os números, faz pauzinho dos lados, faz bolinha, conta nos dedos, e capricha aí também na adição, tá certo? Por último, temos aí, liga os objetos às suas formas correspondentes. Vamos estar vendo aí as formas geométricas e objetos que têm essas formas geométricas. E vocês vão estar ligando cada forma ao objeto que se parece com ela, tá certo? Terminando aí a atividade de diagnóstico, vale lembrar, coloque o nome de vocês, não esqueçam, tá? Porque depois de toda essa tarefinha, vocês vão ter que levar para a escola. A tia acompanha vocês no grupo de WhatsApp, na aulinha do Meet, mas vocês têm que enviar essa atividade para que a tia Valdelli também possa ter esse registro lá com ela, tá? Essa atividade não deixa de ser um documento, tá? Então, não esquece de colocar o nomezinho de vocês. Vamos para a próxima atividade. Também continuando com matemática, onde vamos estar somando os dados, colocando em prática a adição. Só que dessa vez a gente vai estar fazendo do jeito diferente, não vai ter os números, vai ter os dados, né, com os pontinhos, e aí você vai estar completando a adição. Então, se no primeiro dadinho eu tenho 5, no outro eu tenho 5, então eu vou colocar 5 mais 5 é igual a, e aí eu vou dar o resultado. Então, conta as bolinhas de cada dado, escreva o numeral correspondente no tracinho e faça a soma, faça a adição, tá bom? Terminando matemática, a gente não poderia deixar batido o nosso projeto de carnaval, tá? Então, vem aí a nossa atividade de carnaval, mais uma vez, né, já que essa semana toda está voltada para o carnaval, né, o nosso projeto está bombando aí. Graças a Deus vocês já trabalharam machinha, já conheceram um pouco da história do carnaval. Hoje vocês vão estar trabalhando as palavrinhas do que encontramos no carnaval. Por exemplo, confetes, música, samba, desfile, festa. E aí você vai estar trabalhando essas palavrinhas. De que forma? Você vai contar quantas letrinhas tem cada palavrinha e colocar ao lado, e depois vai escrever em cada quadradinho uma letrinha, tá? Ou seja, você vai colocar a quantidade de letras que há nestas palavrinhas, e depois vai escrever essas palavrinhas. Vai estar trabalhando aí a escrita, a leitura, e é claro, depois vai dar um belo colorido aí nas imagens ao lado de tudo que tem no nosso carnaval, tá bom? É por hoje é só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos por aqui. Não esqueça de colocar o nomezinho nas atividades, fazer atividades com muito capricho, com muito amor.